E aqui estamos. Vamos ver se fazemos aqui um... Um fast travel. Para aqui. Não dá. Colocar o marcado no marcador. Ok. Sim. E vamos nós para a fronteira. Viajar para a fronteira. Já temos aqui o nosso corner. Com o fatinho de... Assassins 3. Queria marcar aqui no mapa. Eu queria era chegar ao mapa. Ok. E tentar marcar aqui o... Para Boston viagem rápida. Sim. Tentar poupar aqui o máximo de tempo nestas viagens. Fazer aqui o... O play through o mais... O mais rápido possível. Dado que o jogo... Ainda é um bocado longo. Espero que a minha voz esteja... Ligeiramente mais alta. Já tive uns problemas nas primeiras partes desta série. Ainda estamos longe do objectivo. E com caraga. Não sei se está para ir para lá já. Mas... Ah não. Temos mesmo que ir... A pé até lá. Aqui nas imediações da cidade de Boston. Parece que o objectivo é ali aquele barco, não é? Aqui o milho. Não sei se nós não deveríamos ir por dentro da cidade. Umas galinhas. Umas galinhas. Ei. Desculpa lá. Vamos aproveitar que estamos aqui na torre para desloquear aqui um bocadinho o mapa. Grande trepa para aí acima, maluco. Umas galinhas. Ponto de vista sincronizado. O vídeo ali o bacano. Então vá, bora saltar lá para baixo. A frente. Toma. Esta malta aqui em Boston curtia ver os pantalhos. O que foi? Mais pantalhos E aí desculpa Ali é, os tropas e os seus tambores Mais tropas aqui Estou com o rato um bocado sensível demais Olha os putos atrás de mim Ações e demonstração não vai sufrir, Sam Nós precisamos de acte E eu estou falando mais do que um esterno de luta Eu me engano com os frustrões, senhor Mas você pode entender a minha reluta para o sonho de que o bordo O que nós fazemos o que fazemos Para fazer isso, vamos fazer isso Ah, Conor, hello again O que você traz para a Boston? Você Ok Dizem o homem que owns um escravo. O, sorry? Eu pratico o que eu preenco, meu amigo. Ela não é um escravo, mas uma mulher fria-feira, pelo menos no papel. Os mentes de homens não são tão facilmente tornados. É uma tragédia que, por todo o nosso progress, ainda temos que cling a tanta barbaridade. Então, se diga contra ele. Nós devemos nos concentrar primeiro em defender nossos direitos. Quando isso é feito, nós temos a luxura de abordar essas outras coisas. Você fala como se a sua condição é igual à sua das escravo. Não é. Dê isso ao meu amigo que está compelado a cobrar britânica. Ou ao meu amigo que... Então... É isso aí. Não é aberto para discussão agora. Abra essa porta ou esses homens vão se descer. Abra essa porta! Ah, malditos! Estamos indo! Balelas! Eu confio que a evidência montada é suficiente, Conner. Continua. Eu te encontrei no nosso destino. Pronto. Já vais armar a puta. Podia usar algum apoio. Você vai pegar esses passos, hein? O que é isso que você tem? Que legal, hein? Que legal! Mais? Até ao meu! Oh que merda! Não tem nada! Você não pode levar o que não é seu! Vem lá! Justiça por uma vez! Eu darei o governador para enviar mais...